Tropa, bem-vindos, olha aí, Indiana Jones Adventure Series, agora continuamos na Wave 1, só que é a primeira figura do filme O Tempo da Perdição, Indiana Jones, vamos lá? Tropa, sejam muito bem-vindos, eu sou o Juca Pereira, e hoje vamos fazer um review desse cara aqui, que é o Indiana Jones Clube Obi-Wan, que é o início do filme O Tempo da Perdição ali, quando ele tá dentro do nightclub e sai toda aquela atrapalhada lá, e ele encontra o Short Round e a Willie, não é isso? Essa figura faz parte da Wave 1, embora ela não compõe aqui, ela não seja pra criar o artefato, se você não viu o artefato que é a Arca da Aliança, tá no vídeo anterior da Marion, então dá uma olhadinha aí em cima, você consegue ver o artefato lá montado, que é a Arca da Aliança, é bem legal. Então apesar desse cara aqui não ser do filme da Arca da Aliança, ele faz parte da Wave 1 também, tá aqui então. Vamos dar uma olhadinha na caixa, que legal, ele tá bem bonitão aqui ó, segurando uma pedra ali ó, bem legal né, com um artefato aqui, e aqui um diamante né, aqui tem aí todo galão aqui ó, aí todo pimpão, e aqui na lateral também ó, olha aí, que beleza, e aqui na confusão lá do clube, não é isso? Aqui atrás ó, essa figura, como eu não peguei no Brasil, porque ela não veio pro Brasil, por algum motivo estranho a Hasbro não trouxe, essa figura eu peguei com o Hugo Lopes, ele que trouxe pra mim, então ele não tem aquela etiqueta maldita aqui atrás, dá pra ver que ele vem com bastante acessório aqui dentro ó, bastante coisa né, a gente vai olhar daqui a pouquinho aí, bem bacana né. E aqui do lado, como eu falei, e aí é ruim né, essas cinco figuras aqui, fora essa figura daqui né, que é essa aqui, as outras cinco formam aqui a Arca da Aliança, lá o famoso... Build an Artifact. Isso aí, todos esses caras tem review no canal, e agora eu tô fazendo aqui desse cara aqui, então lembrando que são todas nessa Wave, se você não conhece quais são as figuras dessa Wave, olha no card aí em cima, que tem lá Wave 1, Wave 2 e Wave 3, todas as figuras né. Por algum motivo estranho, e só mostram seis aqui né, ou cinco, se foram desses aqui, sei lá porque que eles montaram desse jeito, ficou bem ruim, eu não gostei, não dá pra ter ideia do todo né. Algumas figuras são exclusivas do Walmart, optação da Target nos Estados Unidos, e aí faz essa bagunça toda. Mas o importante é que essa figura aqui é a primeira figura do Tempo da Perdição né, as outras figuras todas ou são da Arca da Aliança, ou são da Última Cruzada, o primeiro e o terceiro filme. Beleza, então antes da gente abrir aqui, o Sherman vai apresentar pra gente... Hasbro Indiana Jones Adventure Series, Indiana Jones Club Obi-Wan. Faça aquele pedido maroto por favor. Se inscreva no canal. Isso aí pessoal, então deixa um like nesse vídeo se você gostou do Indiana Jones e Harrison Ford aqui, se era o seu crush quando você tava jovem né, pode falar a verdade, não tem problema. Se inscreve no canal por favor, peço que você se inscreva aqui no canal, clica no sininho pra receber as notificações, porque essa aqui é a penúltima figura da Wave, tá faltando só uma, que é o Walter Donovan e o Gugu tá conseguindo ele pra mim, então é só isso que falta e a gente fecha toda a Wave 1 com 10 figuras e 10 reviews no canal aqui, beleza? Vamos abrir aqui por baixo né, a caixa não tá muito pesada não, tem umas caixas que são mais pesadas que essa. Como a gente já percebeu aqui, já criou meio... A gente vai abrir essa figura aqui ao contrário, porque daí a figura não cai né, senão ela cai. E aí, caiu também. Caraca, viste, essa rádio não se decide. Então era pra estar assim, aí não cairia né. Meu, isso aqui é muito ruim cara, cada uma de um jeito é de quebrar o caboclo né não. Vamos lá. Então ele tá aqui ó, que bonitão aqui já, um saquinho meio transparente né. Eu vou tirar aqui e a gente já volta, peraí. Pronto, troca, tirei da embalagem aqui, ele vem com bastante coisa, embora a caixinha estivesse leve, como eu falei né. Então primeiro ele vem com esse facão gigante aqui né, essa espada grandona aqui ó, bem legal, tá vendo? É um cinza bem com cara de plástico mesmo né, não tem pintura nenhuma, não é um cinza bonito, é só um cinza mesmo com cara de plástico mesmo né. Tem aqui até o desenho de uma lâmina, pode ter algum tipo de pintura aqui né, mas não tem, bem legalzinho, mas ok né. Ele vem com o espeto aqui, com os franguinhos pegando fogo né, vocês se lembram no filme ele pega isso aqui e joga no peito do camarada lá e já era né. Então é bem legal, ficou um efeito bacana, embora não sei a praticidade desse negócio aqui, mas é bem, tem um franguinho pegando fogo e o fogo tem um efeito, é bem legal. Ele tem aqui ó, o artefato, olha que legalzinho aqui tá, ele tem duas cores né, ele começa aqui no verde e ele é meio transparente, tá vendo? Se eu ponho a mão atrás aqui ele muda de couro, ó, ele é meio transparente e vai ficando mais escuro em cima aqui né, bem bonito né, tem bastante detalhe. Ele vem aqui ó, com o diamante, dá pra ver? Também é bem esculpido ó, dá pra ver? Deixa eu ver aqui, tá vendo? Isso aqui pra perder é 3 segundos né, vou deixar aqui. E ele vem com esse frasquinho aqui do antídoto né, que ele é envenenado, não é isso? Ó lá, vem com, é verdinho também ó, ele muda de cor, tá vendo? É meio transparente e a tampinha é dourada, bem legal né? Vamos olhar o bonitão aqui agora, olha que legal que tá aqui. Parece que a cabeça dele aqui é a mesma cabeça que saiu do Professor Jones, a gente vai olhar depois no final. Mas ele vira aqui a cabeça e ele mexe a cabeça aqui e a gravata também mexe, a gravata tá presa no pescoço dele aqui ó, tá vendo? Então ele mexe aqui e mexe aqui. Esse paletó aqui acho que a gente já viu, acho que é a terceira vez que a gente vê esse paletó. E tá só com um denocinho diferente que um cravo aqui, mas tá bem bonito ó, e ele tem aqui ó, um colete com borboleta ali, tá vendo? Bem legal né? Tá bem bonito também. Ah, é só o colete mexe aqui dentro também ó, que legal. Agora não deu pra sair né? Ele tem mobilidade no braço razoável aqui né, e mexe aqui no cotovelo. Eu tenho uma articulação que eu não gosto muito, mas já me acostumei aqui né? Mexe a mãozinha também, aqui atrás ele não mexe nada. Dessa vez a roupa dele não tá toda suja, graças a Deus né? Bem legal aqui. Aí ele mexe aqui a cintura né? Mexe aqui o dorso, acho que mexe muito pouco né? E mexe a perna no quadrão aqui né? Mexe aqui em cima e no joelho aqui também, que também ele gira. Além do sapato. O sapato tem um brilho aqui ó, tá bem bonitão aqui, um cromo alemão aqui ó. Ó, bonito hein? O cara tá na pinta, não é isso? Dá pra gente compor um cenário ali, vamos ver o que passa depois né? Vamos lá, vamos botar um franguinho na mão dele aqui. Esse franguinho aqui é da hora né? É isso daí né? Vamos botar aqui o antídoto na outra mão dele. É, ficou bem legalzinho né? Daqui a pouco a gente vai comparar aí com as outras versões. Vamos falar só um pouquinho sobre ele né? Então, ele faz parte da Wave 1 de 2023 e ele é a primeira figura, é a única nessa linha que fazem parte do filme O Templo da Perdição né? Nesse filme aqui, o Indiana Jones é um arqueólogo aventureiro que é solicitado por uma aldeia indígena desesperada para recuperar uma misteriosa pedra. O filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, em Portugal eles chamam Indiana Jones e o Templo Perdido né? De 1984, é dirigido pelo Steven Spielberg e o roteiro é do George Lucas. É o segundo filme da franquia e é o segundo na cronologia se a gente considerar que a primeira parte do filme da Última Cruzada é a primeira parte do filme né? Esse filme concorreu a dois Oscars né? Efeitos visuais e trilha sonora e levou de efeitos visuais. Não sei como o John Minas não ganhou de trilha sonora porque ele sempre ganha né? A ideia do George Lucas e do Steven Spielberg era fazer um filme que fosse anterior ao Cisador Idaca Perdida para evitar que usassem os mesmos vilões nazistas. Então eles inventaram uma nova história aqui para não ter que ficar repetindo o vilão né? Porém quando ele foi lançado teve várias críticas devido ao tom mais sombrio e macabro do filme aqui. É um filme bem mais violento que o outro né? A sinopse do filme conta que ao chegar na Índia a ajuda do Indiana Jones é requisitada por moradores de uma aldeia desesperada que desejam encontrar uma pedra mística. Nessa empreitada ele enfrentará um Tug adorador de Kali, a deusa da morte indiana né? Que praticava escravidão infantil, magia negra e rituais de sacrifício humano. O negócio realmente bem bacabro, não é isso? E eu gostei da figura aqui, achei legal, eu vou dar a nota 8. Está bem bonitinho, está bem legal, as cores estão bonitas e esse rosto dele está muito bacana mesmo. Eu vou pegar outras versões e a gente vai comparar aqui. Olha aí pessoal, então eu trouxe ele junto com a outra versão dele da Última Cruzada que é o Professor Jones e trouxe com o Kazin aqui do lado. Esse aqui é o Kazin e esse aqui é o Professor Jones. Então é a mesma cabeça que estão usando nas duas figuras. Então o paletó é o mesmo aqui. A diferença é que tem aqui esse cravo na lapela, que é o mesmo cravo que está aqui, mas aqui não tem né? Mas o colete é diferente né? Mas a calça parece ser a mesma, o sapato também. E a parte da jaqueta aqui também e da gravatinha borboleta também que é a mesma. Eu gostei dessa versão, ficou legal né? E essa aqui são três figuras, como eu falei para vocês, que não fazem parte da... Não aparecem aqui na caixinha, que é uma pena né? Outra figura que não aparece na caixinha é essa daqui também ó, Indiana Jones na sala do mapa também. Então está faltando só uma das cinco figuras que não aparecem na caixinha, que é o Walter Donovan, que eu vou trazer na sequência assim que o Hugo conseguir para mim. Beleza? Então se vocês quiserem essas figuras, falam lá com o Hugo e conseguem para vocês. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Espero que seja com o Walter Donovan e aí a gente faz as outras figuras da Wave 2. Beleza? Valeu por chegar até aqui, a gente se vê no próximo vídeo e falow!